Gente, vamos pra essa notícia que chamou a atenção na internet, o BBB tá acabando, gente, três dias pra acabar, hoje aí tem o penúltimo paredão, e se nada der errado, se não aconteceria uma tragédia, o Davi deve ser o grande campeão do Big Brother aí em 2024, mas antes disso, antes dele colocar essa coroa na cabeça e pegar uma grande bolada, e aí quem sabe virar um grande influenciador, ele vem passando por algumas polêmicas, entre umas delas, eu não conhecia certas celebridades, né? E aconteceu uma confusão, né? Ele confundiu o Ailton Senna com o Tony Ramos, e tem a parada da Debora Seco, calma, antes da gente chegar no Ailton Senna, vamos começar na Debora Seco, a Debora Seco participou do BBB recentemente, ela é uma grande fã do Big Brother, né? Ela tá sempre lá tweetando, falando do Big Brother, e ela deixou bem claro que gosta do Davi, simpatiza o Davi, né? Então quando ela foi lá no BBB, todo mundo ali conhecia ela, todo mundo quis abraçar, beijar, tchê, tá? E o Davi falou que não conhecia ela, né? Falou, não conheço tal. Aí muita gente falou assim, ah, como assim, mano, você não conhece a Debora Seco, uma das grandes atrizes brasileiras? Verdade, uma das grandes atrizes brasileiras. Mas vamos lá, o Davi tem o quê? 21 anos. E eu acredito que essa geração agora, gente, né? Que nem, tipo, eu tenho 30 e poucos, né? Então a minha geração assistia... A novela era a grande distração pra nossas mães, e muitas vezes a gente já assistia com as nossas mães, né? Com a nossa família e tal. E aí a gente também começou a gostar de novela, então assim, essas artistas pra gente era referência, assim, referência de gente famosa, de sucesso, Porque a gente, de pequeno, não tinha internet, né? Não tinha o que é pra essa molecada de agora, os influenciadores, né? Então, assim, a Debora Seca, pra gente, é mais, assim, mais óbvio de conhecer, né? Talvez pra um cara como o Davi, de 20, 21 anos, que é dessa geração mais digital, não seja tão simples, assim, consumir a Debora Seco, né? Porque a Debora Seco não tá fazendo tanta novela como antes, né? Ou as novelas da Globo, que ainda fazem sucesso, mas antigamente, gente, as novelas da Globo batiam uma grande audiência. Então, praticamente todo mundo tava assistindo, né? E a Debora Seco acabou até de fazer uma novela da Seis, onde ela foi a protagonista. Então, mais as pessoas acusaram o Davi de tá fazendo... de mimimi, criar um personagem. Como assim, não conhece a Debora Seco? Eu acho que no caso da Debora Seco, eu acho que ele até... Eu acho que se eu perguntar pros moleques de 18, 20 anos aqui, eu não sei se eles vão falar assim, Não, eu conheço a Debora Seco. Talvez por nome não, mas talvez se vê... Se vê a Debora Seco, não, eu já vi ela em alguma... Em algum lugar eu já vi essa mulher, essa menina na internet. Pode até não associar quem ela é, peraí. Eu não sei se ela faz novela, se ela é youtuber, mas a cara dessa menina eu já vi. O Davi falou que não conhecia, né? Aí ele foi criticado por isso. Aí vamos chegar no Ailton Senna. Ailton Senna aí, grande piloto brasileiro, né? Morreu em 94, infelizmente. O que que aconteceu? O Davi tava trocando ideia com o Matheus, tava falando sobre uma parada, e de repente falou assim, nossa, mano, me arrepiou. Que nem aquele cara lá, né? Aí o... Que cara? O Tony Ramos. Mas ele falou o Tony Ramos pensando no Ailton Senna. Ele falou assim, é, aquele cara era foda, né, mano? Corria demais, peraí. Aí o Matheus, peraí, o Tony Ramos corria demais? Você não tá confundido, não? Tony Ramos, né? Ele falou, não! É verdade, o Ailton Senna, né? Pô, aquele cara era foda. Aí o Matheus falou, é, de fato, o Ailton Senna era um... Foi um dos grandes pilotos. Aí o Davi falou uma coisa que... Aí o pessoal da internet não gostou. Falou assim, mano, esse cara aí tá metendo personagem. Ele falou assim, nossa, eu adorava ver o Ailton Senna. Eu acordava aí sempre pra ver ele ao sábado. Primeiro, né, gente? O Davi tem 21 anos. O Davi nasceu 8 anos depois da morte. Da morte do Ailton Senna. Então, assim, não tinha como ele acordar todo sábado pra ver o Ailton Senna, porque ele nasceu 8 anos depois que o Ailton Senna morreu. Segundo, as corridas não eram no sábado. Eram num domingo, lembra, né? A galera mais velha vai lembrar. Domingo, acordando cedo, com aquela musiquinha lá. O Galvão Bueno lá, narrando com muita emoção. Então, era nos domingos. Aí são coisas inesquecíveis. Domingo e Ailton Senna era tipo um só, né? E aí a internet... Aí o Matheus deu uma corrigida. Não, falou, é, o cara era forte. Ah, a internet veio forte. Falou, mano, esse cara tá metendo personagem, né? Porque, assim, de novo, né? O Davi tem 21 anos. Claro que ele pode conhecer o Ailton Senna por YouTube, né? Talvez ele faça, pô, YouTube e tal, narração, sabe? Muita gente tem como conhecer o Ailton Senna, principalmente pelos vídeos. De vez em quando eu jogo uma das corridas dele lá no YouTube, só pra ver a reta final dele chegando e o Galvão Bueno narrando todo emocionado. Eu até me emociono, né? Porque eram domingos bem legais. Então, a galera fala que ele tá metendo um personagem. A ex-BBB, a Ana Paula, né? Que é jornalista também, influência, que já participou do reality. Ela já vem fazendo umas críticas aí pro Davi já faz tempo. Ela fala assim, pô, o cara tá metendo um personagem. Ele não precisa disso. Por quê? Porque ela falou que antes dessa fala aí do Davi confundir o Ailton Senna com o Tony Ramos, ele tinha comentado com o próprio apresentador lá do Tadeu, Tadeu apresentou o Big Brother, que chegou um momento que ele fala assim, pô, me arrepiou todo aqui meus pelos aqui. Que nem o Tony Ramos, deixando claro que ele sabia quem era o Tony Ramos, né? E aí ele mete essa que confundiu o Tony Ramos, ator, com o Ailton Senna, corredor, que morreu em 1994. Aí a Ana Paula criticou ele, falando que ele tá metendo um personagem, que ele não precisava disso. E aí outros também criticaram, falando que ele vive dando esses migué, falando que não conhece, que ele não sabe. Aí umas pessoas falam que ele tá fazendo isso pra bancar o mil de o cara ali, tal, né? Que ele tá se perdendo um personagem. Vamos lá, gente. Se ele tá fazendo um personagem, sim ou não, eu não sei. Mas assim, se ele estiver fazendo um personagem pra tentar convencer o público que ele é uma pessoa, que o público tem que gostar, que o público tem que simpatizar, que o público tem que torcer, e o público tem que votar pra ele e continuar em casa, é isso mesmo, gente. Isso é um jogo, as pessoas esquecem, gente. Isso é um jogo, um jogo. Qual que é a ideia desse jogo? Vencer, chegar na reta final e convencer o público que você é o favorito. Se o Davi tá metendo um louco ou fingindo algumas situações, peraí, faz parte do jogo, né? Essa é a estratégia do jogo, é saber chegar até a final, né? Agora assim, que essas situações aí geraram algumas críticas a ele, geraram. Isso vai mudar o fato dele ser campeão segunda-feira? Cara, eu acredito que não. Eu acho, assim, é muito, muito difícil, assim, o Davi não ganhar esse BBB em 2024. Desde que o BBB começou, ele praticamente se destacou em quase todos os episódios que passaram na Globo. Ele tomou conta aí dos principais assuntos, né? A gente vai fazer um vídeo aí, se ele for campeão, tudo indica que ele vai ser terça-feira, assim, né? Ele passou ali pela Vanessa Camaro, pelo Rodriguinho, pela Yasmin. Ele viveu várias situações, então assim, ele é o grande nome ali do BBB, né? Essas paradas dele confundir ou não dizer que conhece pessoas famosas é até aceitável, em alguns casos, né? Essa geração de agora é a geração do celular, gente. É celular, YouTube, TikTok. Eu duvido que o Davi para ali pra ver alguma novela da Globo. Hoje, pode ter parado quando era criança, enfim. Mas aí, essa foi mais uma situação que causou uma polêmica na internet, que uma galera deu uma criticada. Mas eu acredito que nada que mude o fato que ele provavelmente será o grande campeão desse BBB 24, né? E aí, terça-feira é a final. Hoje tem mais um paredão, né? E provavelmente, terça-feira aí é só pra coroar. Será que a Vanessa Camaro vai aparecer? Vocês estão ligados que na final, né, aparecem todos os participantes. Qual será a reação da Vanessa se aparecer? Vai abraçar o Davi? Vai cumprimentar? Ela tá no retiro espiritual, Vanessa Camargo, né? Ela que foi a grande antagonista, né? Ela foi a grande vilã da casa ali. Enquanto o Davi foi tratado por grande parte do público como um grande protagonista, a Vanessa foi tratada aí como a grande vilã dessa edição. Vamos ver, vamos ver.